Para ganhar a condição de titular no ataque do Juventude, Capixaba levanta, vem o desvio e espalma Luiz Cetim colocando para escanteio. Vitor Gabriel, repara só na cobrança do Capixaba, Rômulo meio que desequilibrado, do que quis atravessar o passe e perdeu. E a defesa do Juventude está bagunçada, está fora do lugar, lá vem o União, o passe é pela ponta, pintou o lançamento na área e o desvio de cabeça. Longa, só que eles adiantam, né? Vai lá. E jogada agora do Everton Senna, foi para a linha de fundo, disparou o cruzamento, Danilo Bosa coloca para escanteio. Fora aí Paulo, e lençolzinho. Olha que jogada do Senna, Moraes nem viu, né? Juventude ia basicamente o time titular, mas fora, quando tinha muitas viagens e o nosso eterno Banguzinho. Banguzinho, Sílvio, Marco Antônio. Nil do Bigode. Nil do Bigode. São as histórias do Campeonato Gaúcho. Lá vem o União, Everton Senna bateu, cruzado, bola para fora. É muito forte por dentro, pelo meio. Então tem que dar essa amplitude, dar essa profundidade. E o Moraes tem essa capacidade, né? Resposta do União, a chance para o primeiro. O primeiro, golaço! Gol! Lá vem a cobrança de escanteio. Sai da bola capixaba. Levantamento para pequenário, desvio! Depois do entreveiro que eles arrumaram ali, Paulo Nunes. Lá vem o Juventude, querendo o empate, buscando o gol de empate. A bola sobra, capixaba de Cainhota! Gol! Cainhota! O lado oposto! Boa! Tá emprestado pelo Flamengo. Ganhando a condição de titular, mas vê o União atacar. Na força, no embalo. Bola para dentro da área, a chance de um chute cruzado. Paulo Miranda para trás, César! Permite o contra-ataque. Mazinho. Deu o tapa, queria de volta. Vem o União. Bola pelo meio. Quem sabe? Para bater de longe, César. Lion. Marquinhos. Na velocidade, invadiu. Você daria o pênalti, PC. No final, no jogo que pode decidir, no lance que pode decidir a partida. Mazinho. Autorizado. De Cainhota. Correu. Bateu. Mazinho. Gol! Olha ele aí! Mazinho é o cara. Abertura. 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 Abertura.